A região vinheteira do Douro tem confirmado o estatuto de revelação como destino turístico. Cada vez mais, as quintas e os agentes hoteleiros têm olhado para as vinhas como laboratórios para alguns dos melhores vinhos nacionais, mas também como atrativo para os forasteiros. Vim e trouxe umas amigas a experimentar esta novidade para nós, que não temos lá pelo menos esta vinha. Estas amigas vieram de Braga, mas também há quem venha de muito mais longe. Sou um amante do vinho, tenho uma paixão muito grande pelo vinho. E os vinhos portugueses são os vinhos em que é muito interessante, principalmente o vinho do Porto, que é um vinho diferente, só produto aqui. E a gente sempre tinha uma vontade de vir, de participar, de conhecer a região, participar mesmo, ir lá nas vinginas. O vinho continua a ser o principal cartaz turístico, mas não deve ser entendido como o único, mas antes como alicerce para outras atividades. A passagem de ano já existe, o carnaval já existe, a Páscoa já existe, como momentos turísticos, porque já existiam nas tradições populares e nas vivências da comunidade. Precisamos de infraestruturas que alogem e que animem quem nos procura, que no fundo motivem também, criem emprego, porque isso é muito importante, que as pessoas que cá vivem, que tenham também capacidade de criar as suas próprias iniciativas, das pequenas às maiores e à volta do turismo há muitas coisas a fazer. Não nos podemos esquecer de que a matriz deste território é o vinho. Os números são o maior revelador de que o Douro é uma aposta ganha, e não apenas em tempo de vindimas. Tenho dados do mês de junho, e portanto não é da época alta, alta no Douro, em que a taxa de ocupação durante a semana aumentou 2,6%. Agora a fazer vinhos e o resto do ano a saboreá-los, é a receita do sucesso do Douro como destino turístico.